Bom dia Mossoró, bom dia programa Conexão, o meu nome é Jeanne, Jeanne de Souza Pereira e você sabe que todas as terças-feiras eu estou aqui com você fazendo a Conexão Chicago-Mossoró hoje estamos com um cenário novo, estou aqui na minha cozinha e vamos fazer juntas o Mac & Cheese que é uma receita super americana, bem americana e que agrada a criançada e agrada também ao paladar adulto aqui nos Estados Unidos essa receita, o Mac & Cheese é muito tradicional e você pode encontrar esse prato em lanchonetes e também em restaurantes um pouquinho mais sofisticados então eu vou deixar todos os ingredientes, o passo a passo e depois lá na fanpage do programa Conexão eu vou deixar também toda a receita e todos os ingredientes que vamos precisar então meus amores, é isso e se você quer fazer essa receita, vamos fazer isso e aqui do lado eu tenho a água que está fervendo e que eu vou colocar duas xícaras de macarrão enquanto a água está fervendo então enquanto a água está fervendo, depois que a água estiver fervida eu vou colocar duas xícaras desse macarrão que ele é tipo um cotovelo, sabe eu vou deixar o nome dele anotado, o tipo desse macarrão para vocês vou esperar a água fervendo enquanto a água está fervendo enquanto a água está fervendo agora eu pego duas colheres de manteiga duas colheres bem generosas de manteiga em fogo aqui bem baixo e com duas colheres de farinha de trigo aqui olha aqui a farinha de trigo e vou mexer essa misturinha aqui ó Então eu vou colocando aqui meia xícara de leite com essa farinha de trigo e a manteiga que eu já coloquei aqui na minha panela. Aí eu vou mexer isso aqui bem pra desmanchar todos aqueles bolões que estão ficando. Depois que todos esses bolões estiverem desmanchados, eu vou colocar essa mistura aqui, que é uma xícara de leite com meia xícara de creme de leite, que é aqui chamando de half cream. Então eu vou colocar essa mistura aqui toda e volto a mexer também. Agora eu já posso colocar a folha de louro e vou colocar também a cebola ralada. Uma colher de cebola ralada. Vou tentar mostrar aqui pra vocês como é que está essa minha misturinha, que ela realmente não está com aqueles bolões, que fica num... Está bem pouquinho, mas aqui pouco a pouco eu vou tentando desmanchar. Certo? Eu vou deixar em fogo bem baixo até que pegue uma consistência que eu considere que esteja bom. Até o meu macarrão que está aqui do lado também ficar pronto, cozinhado, né? Aí eu pego aqui o meu sal cor de rosa, que é um sal dos Himalaia, que o pessoal está falando muito que ele é um sal mais saudável. Então aqui no olho eu vou colocar um pouquinho, moer, puxar o sal moído na hora. E vou colocar também um pouco de pimenta preta, pimenta do rio. Também vai ser a medida aqui de olho. Aí continuo mexendo, o fogo está baixo, bem baixo mesmo. E eu vou mexendo aqui essa mistura. Como o meu macarrão já está quase pronto, eu vou fazer o quê? Eu tenho aqui duas xícaras de duas misturas de queijo. Eu vou anotar o nome aqui dos dois queijos que eu estou usando, certo? E vou anotar também a quantidade deles. Então eu vou colocar só uma xícara nessa mistura aqui. Aí volto a misturar aqui, esperando o meu macarrão ficar pronto para jogar aqui nessa panela. Por isso que essa panela deve ser maior. E aqui eu vou colocar o meu macarrão, que são as duas xícaras de macarrão que eu cozinhei nessa mistura. Vou mexer bem. Agora eu vou retirar aqui a folha do louro, né? Que ficou aqui, senão ela vai ficar feinha, né? Se deixar aqui, ó. Estou retirando. Vou retirar. Vou pré-aquecer o forno. Deixa eu pré-aquecer. Quando o forno está pré-aquecendo, eu vou organizar todo o restante da receita nesse refratário. Bom, vou polvilhar aqui um pouquinho de páprica, que é fácil encontrar aí no Brasil. Com certeza. E vou polvilhar também um pouco de croton. E vou polvilhar também umas torradinhas. Algumas estão bem quebradinhas e outras não. Aí eu vou polvilhar aqui por cima. Isso aqui, gente, vai um pouco no olho. Se você achar aqui que é um pouco mais, você coloca um pouco mais. Faz mais quebradinha. E agora eu faço o que? Eu coloco o resto do queijo, né? Dos dois tipos de queijo. Eu estou anotando aqui o nome dele e a quantidade. É uma xícara, agora que eu tenho de restante. E eu vou polvilhando aqui em cima. Eu posso até dar uma misturadinha aqui para esse queijo entrar um pouquinho dentro do macarrão. Agora eu levo essa... Ó, já está tudo arrumadinho aqui no refratário. Agora eu vou deixar no forno por mais ou menos 15 a 20 minutos. Eu deixo 15 minutos, dou uma olhadinha e coloco mais... E se eu achar que se precisa, eu coloco mais 5 minutos. Eu posso até colocar um pouquinho mais de páprica para dar uma corzinha melhor. Muito pouco, tá, gente? Muito pouco mesmo. Gente, veja que essa delícia ainda está aqui borbulhando o macarrão aqui atrás. Deixa eu puxar aqui para vocês. Muito quente. Olha aqui a delícia. E eu vou deixar mais ou menos uns 8 minutos esfriar aqui no meu prato, que é muito quente. E fica muito crocante, ó. Você coloca aqui, ó. Vocês estão vendo como duas xícaras desse macarrão rendeu bastante? Ele rende muito. O macarrão sempre rende muito, né? E deixa eu fazer aqui um pouco de inveja para vocês. Olha essa delícia aqui. Essa torradinha vai dar aquele crocantezinho no macarrão. E vocês sabem que esse prato é super americano. E ele é muito simples para fazer. Se vocês gostaram da receita, o passo a passo é muito simples, né? E você poderá fazer aí na sua casa para a criançada e também para os adultos. E você pode servir e colocar também como acompanhamento uma carne, uma carne assada. Aí você coloca o prato, o mac and cheese e uma carne, uma steak, uma carne assada. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Eu espero que vocês façam em casa. E se você fizer, você deixa um recadinho para mim lá nas minhas redes sociais ou então na fanpage do programa Conexão. Ok? Então, meus amores, um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Fiquem com Deus e até a semana que vem.